Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, em verdade, em verdade, vos digo, se o grão de trigo cai na terra e não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega a sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, irá conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me e onde eu estou estará também no céu. Se alguém me serve, meu pai o honrará. Amém.